Organizar as ideias, definir os temas mais importantes e manter o foco nos dois dias de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É este o desafio enfrentado por 8 milhões e 700 mil estudantes que fazem as provas neste fim de semana. Tensão pré-prova. Essa é uma brincadeira comum entre professores e alunos, mas que tem um fundo de verdade. A ansiedade que se manifesta em muitos candidatos antes de um teste ou exame importante. E há menos de dois dias para o Enem, esse sentimento já dá sinais para alguns concorrentes. O Lucas Dutra, de 17 anos, está terminando o ensino médio este ano e vai fazer o exame pela segunda vez. Ele quer cursar medicina e diz que durante a preparação priorizou questões que têm um peso maior para a área que pretende. No começo do ano, pegar os conteúdos dos três anos, revisar o do terceiro ano, aprender. E aí, já nos últimos meses, fazer as provas do Enem para me preparar mesmo para o tipo de questão, para o tipo de prova. O Lucas acredita que se preparou bem e acha normal sentir um pouco de ansiedade até na hora da prova. Apesar disso, está confiante, mesmo com a concorrência. O dia da prova é sempre meio tenso, essas provas grandes, mas a prova em si não é difícil. É só ter bastante atenção e cuidado para fazer as questões e espero ir bem, quem sabe. Assim como o Lucas, outros 8 milhões e 700 mil candidatos estão inscritos para as provas que acontecem nesse final de semana. E para quem já se preparou durante todo o ensino médio, especialmente ao longo desse ano, a dica de professores especialistas agora é preparar corpiamente para uma prova extensa, que exige muito dos candidatos. Há ainda outras dicas para essa reta final. Tentar seguir o teu ritmo normal. Se você vai dormir todo dia às 10, não vai dormir mais tarde naquele dia. Tentar seguir o teu ritmo normal, o teu período de sono normal, para que você esteja em condições ideais de fazer a prova. Quanto à alimentação, acho que é a mesma coisa. Não comer comidas muito pesadas, especialmente no dia da prova, como a prova é de tarde, você não almoçar algo que vai te deixar cansado na hora da prova. Vale quase tudo para ter um bom desempenho nesse final de semana e alcançar o objetivo pretendido. O José Moreira Kfuri, de 20 anos, conseguiu uma boa pontuação no Enem do ano passado e foi aprovado para Medicina na Universidade de Brasília, por meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, o SISU. Para ele, o segredo é a disciplina. O mais importante é regularidade, né? Isso eu acho que não tem dúvidas e é importante que você tenha montado o seu esquema de estudo no decorrer do ano todo. O graduando José acredita que cada pessoa tem sua forma de assimilar os conteúdos e o importante é estar confortável com a estratégia adotada. Para ele, as horas de estudo foram recompensadas. É a melhor coisa do mundo, quando você vê teu nome lá, teu resultado lá, é a melhor coisa que tem.